Capítulo 21, versículo 1 ao 19 E foi Abraão, por muito tempo, morador na terra dos filhos seus. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão e a própria que disse Abraão, e esse lhe respondeu Eis-me aqui Toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas Vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto Sobre um dos montes, que eu te mostrarei Levantou-se, pôs Abraão, de madrugada E, tendo preparado seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos E Isaac, seu filho Rachou a lenha para o holocausto E foi para o lugar que Deus havia indicado Ao terceiro dia, pergando Abraão nos olhos, viu o lugar de longe Então disse aos seus servos Esperai aqui, conjumento, e eu e o rapaz iremos até lá E, havendo adorado, voltaremos para junto de vós Tomou Abraão a lenha do holocausto E a colocou sobre Isaac, seu filho Porém, levava nas mãos o fogo e o futelo Assim, caminhavam ambos juntos Quando Isaac disse a Abraão Esse fogo e a lenha, e onde está o cordeiro para o holocausto? Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto E, caminhando os dois juntos, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado Ali, desficou Abraão no altar Sobre ele, dispôs a lenha Amarrou Isaac, seu filho E o doitou no altar, em cima da lenha E, estendendo a mão, tomou o telo para imolar o filho Mas, do céu, e bradou o anjo do Senhor Abraão, Abraão Eis-me aqui Não estenda a mão sobre o rapaz E nada lhe faças Pois agora sei que teme a Deus Porquanto, não me negaste o filho Teu único filho Tendo Abraão erguido os olhos Viu atrás de si um carneiro E, preso pelos chifres, entre os arbustos Tomou Abraão o carneiro E ofereceu-lhe o holocausto Em lugar do seu filho E pôs Abraão com nome Aquele lugar O Senhor proverá Então, do céu, bradou pela segunda vez O anjo do Senhor Abraão me disse Jurei por mim mesmo Porquanto fizeste isso E não me negaste o teu único filho Que deveras te abençoarei E certamente multiplicarei A tua descendência Como as estrelas do céu Como a areia na praia de mar A tua descendência Possuirá a cidade dos inimigos Nelas serão vendidas Todas as nações da terra Porquanto, obedecesse a minha voz Então, voltou Abraão aos seus servos Que juntos foram para Verceba Onde fixou resistência A cruz do céu A cruz do céu Não foi para ver A cruz do céu A cruz do céu Amém. 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 Amém.